Minha mocinha virou moçona? Não! Já ouviu! Mas ainda é cedo? Não se preocupe, Maymei. Vou trazer o que precisa. A mamãe tá aqui. Jim! Jim! Chegou o momento! Para! Para de falar agora! Maymei, eu sei que é inconveniente, mas eu estarei aqui junto com você. Tenho ibuprofeno, fitogrape, uma bolsa de água quente e absorventes. Normais, noturnos, com cheiro, sem cheiro, finos, ultrafinos, ultrafinos, com alas. É indível, desce eles daí na pia!